A área, por exemplo, de imagem, mamografia digital, por exemplo, já tem muitos laudos que são enviados para ser laudados à distância por um radiologista que não está naquele exato local onde é feito o exame. A radiologia é uma área que já pratica telemedicina há muitos anos. No Brasil, inclusive, a primeira área, a primeira especialidade a fazer telemedicina de forma mais formal, mais contínua, isso lá na década de 90, foi a cardiologia, com a questão do eletrocardiograma, que enviavam por fax e faziam o laudo à distância. Então, faziam o eletrocardiograma lá no interior, por exemplo, do Rio de Janeiro e encaminhava para a capital para ser laudado por um cardiologista. E isso ajudou muita gente, salvou muitas vidas. Então, veja como a telemedicina não é uma coisa de hoje e nem do futuro, ela já é de ontem, ela já acontecia. O que é de hoje, que vem desde 2020, é justamente a questão da teleconsulta, que havia uma lacuna na legislação, mas hoje não tem mais. Então, pessoal, eu falo disso e de outras coisas no meu curso Telemedicina Hoje, lá eu também explico passo a passo como médicos podem sair do zero para o seu primeiro atendimento e até atingir as suas mil consultas via telemedicina, como eu já fiz. Então, vamos abraçar essa ferramenta. Ela é assim como um estetoscópio, ela é um equipamento que o médico deve utilizar em benefício do paciente, em benefício também da profissão médica. E a gente, utilizando de maneira correta, adequada, a telemedicina vai ser muito... É, vai ser não, ela é muito útil para médicos e pacientes. Então, eu acredito muito nisso, que os atendimentos online via telemedicina podem ajudar muitos pacientes, os médicos, o sistema de saúde como um todo, já tem experiências em vários países, por exemplo, de teleentriagem médica, para ordenar o fluxo dos pacientes dentro do sistema de saúde. Isso diminui a procura, né, ou a superlotação, por exemplo, de unidades de pronto atendimento, de emergência médica, com situações que deveriam ser acompanhadas de forma ambulatorial. Então, a telemedicina pode ser uma chave para isso. Um exemplo de telemedicina que já era utilizada aqui no Brasil, antes mesmo dessa regulamentação, é o próprio SAMU, o Sistema de Atendimento Móvel de Urgência no Brasil. Ele tem uma central de regulação. Então, quando é feito um chamado para o SAMU, a pessoa vai passar a situação que está ocorrendo, e um médico regulador vai decidir, né, se deve encaminhar ou não uma unidade, que tipo de unidade deve ser encaminhada, se é uma unidade de saúde, né, ou uma unidade móvel básica, ou UTI móvel, ou até mesmo uma remoção aérea. Isso é telemedicina, é só eu receber esse nome, né, as pessoas não fizeram esse link. Então, o nome, né, é só o nome de coisas que já aconteciam. E eu também aprendi muito, né, nesse período agora, desde a regulamentação, né, desde abril de 2020, e eu gosto muito de ensinar, gosto de passar os meus conhecimentos para os colegas médicos para utilizarem a telemedicina aí na prática e com segurança. Então, vamos viver, né, essa nova realidade, a tecnologia veio para nos ajudar, e afinal de contas a telemedicina é medicina, tá? É um ato médico, está sujeito às mesmas implicações éticas, e você deve seguir esses mesmos preceitos éticos que você segue no seu dia a dia na consulta presencial.